Fala, galera! Beleza? Aqui quem vai é a Learte. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa. São os melhores momentos. Fui. Romero DTV. De fato, Romero, tá vazando sim. Estamos com o Duny Feed, meu querido. Portanto, sai a narração gringa, tá? Tá a narração gringa, infelizmente. Fala, ele defende. Traz aqui o abate no Demonus. Caio, frack na mira dele. Raul, tenta mais um abate. Tendo informação agora do posicionamento do adversário. Tenta um abate. Felpelo elimina o Danviete. Aparece, trazendo Raul. Só tem pro show um a zero Imperial por aqui, hein? Tem C4 contra 3. Imperial não vai deslizar nesse round. Nem pode, né? De forma alguma. Olha lá, vem a abertura aqui pro show. Dá uma bala no NoWay. 2v1. Ó, vem garantindo espaço. Caio, Felpera, mais um vindo e treino. 1v1 a zero. Vem do Henrique pelo Cat. Vem do seu, não vê ninguém. Vem a entrada. NoWay, traz o Demonus na XM. Henrique na defesa. Frack, pune o jogador. 4v3. Olha pra show, hein? Aí, escovarado. Tem jogador, Henrique. Elimina pra show. Leva o melhor. Descente, pune. Frack, Henrique! Traz o Raul, meu amigo. 3 a 0 é ponto da Imperial. Vamos ver se agora não chega. Realmente é um ponto pra eles. Vini consegue trazer o Demonus. Vai arriscando um avanço maior. Ainda vivo. Aí vem o jogador, sai com a informação. Felpera consegue poder Raul. Tem abertura aqui. Felpera, noWay! Que que é isso? Que defesa! Tiveram aí essas partidas. Agora, de mapas, perderam apenas um pro fluxo, guys. Sendo um absurdo. O Way traz aqui o Dan Vietti. 4v3. Temos apenas o Demonus Frack pro show. Pro show tem a WP. Vai tentar segurar. Henrique. Opa, Henrique. Ele ouviu, hein? O Wayne ouviu. Frack eliminou o Vini. Mas Henrique pode trazer a boa. Olha ele, hein? Olha ele! Na abertura, ele pune pro show. Chama na WP do jacaré. Na abertura, ele pune pro show. Frack deixa o H eliminado pro Demonus. Contra dois marcadores, ele sobra. No Way vai chegando pela abertura. Lá pela... Demonus aqui, se alinhar, faz a boa, hein? Já vem a H para cima do jogador. Elimina o primeiro. Traz o segundo. 6x1. É ponto da equipe do Corinthians. Frack trazendo o punch de C4. Cai ali o Frack nas mãos do No Way. Eliminado. Dan Vietti na abertura. Cai o No Way, mas foi a pena treida. 7x1 de cada dia. Tamo aqui. Tamo aqui? Alô? Tamo, tamo aqui. Tamo aqui, tamo aqui. Beleza. Consigo. Deixou uma brecha ali pro seu companheiro ser eliminado na entrada do Bombe. Mas fez a boa na sequência e nesse 2v1. O jogador ali, o Demonus ali. Aí. Frack trazendo o punch de C4. Cai ali o Frack nas mãos do No Way. Eliminado. Dan Vietti na abertura. Cai o No Way, mas foi a pena treida. 7x1 de cada dia. Pode ser facilmente que é um derado aqui pelo Raul. Tem a He, hein? Aqui do Corinthians, inclusive. Olha a He. Ah, não. Flashbang. Raul vem pra abertura por lá. Felpera se mantém. Traz o Raul, inclusive. Nossa, o Felps com 10 de HP ainda conseguiu trazer uma finalização. Nossa. Na No Way, deixou a He. Toma. Ah, encontrado o Demonus. É, Beijinho, atualmente, essa... Ficar nessas Smokes não é mais tão tranquilo assim, viu? Completamente deletado, meu amigo. Teve nem conversa. Que isso? Que abalo. Que abalo. Prochone atrás aqui o Felpera. Abrando uma boa finalização. Mas o descende atrás o Frack. Tom Prochone, o único que sobrevive. Aqui é 91, Ra. Implacável, de fato, viu? Pegou o jogador completamente de surpresa. Além do dano da He, foi surpreendido demais. E por aqui, nenhum segundo restante. Prochone tem que se manter vivo. Não pode morrer depois do timing. Nossa. Que beleza, viu? É tranquilo. E a abertura do ambiente. Pune o Felpera. Caiu em ambos as mãos do Vicente. Demos uns 30 para o jogador. 3x3, vantagem aqui para a Imperial devido ao HP do Corinthians, tá? 6 e 15 de HP apenas. Olha o Henrique, que abertura. Deixa ele no HE. Garante espaço com a W. Tem um domínio de posicionamento. Vai afim de garantir alguma finalização. O Vini tá junto dele, hein? Olha o Vinão. Fazendo abertura. Já tá desconfiado aqui do laranja. Vem abrindo o jogador e finaliza. Tem informação já inclusive do posicionamento do Frack. Prochone, a marcação é finalizada. Do Frack sendo punido em 3, 2, 1. Perfusaram. Nem deu a cara, viu, beijinho? 10x1. Vai salvar aí essa WP, né? E que arrisca ali o varado acaba quase conectando, hein? Frack pune o Felpera. É 4v4. Montém agora uma vantagem pra equipe do Corinthians. 4x3. Bem bem, hein? Bem bem, mas tem que trazer mais. Tem que trazer mais. Pode deslizar de forma alguma aqui a equipe do Corinthians, senão complica demais a situação pra eles no CT, Rai. Pode. Já estão obrigados aí a garantir um pistol nessa segunda metade. Beijinho. Exato. O Prancho aguardando. Vini se mantém marcando ali a região da rampa. 4x3. Agora No Way. Vai subindo. Opa, No Way. No Way. Olha lá. Vini aparece punindo demoros. No Way é espotado. Por aqui. 4x2. Equipe do Imperial não tem por que guardar, porque o último round era essa primeira metade. Vai pro retake, Beijinho. Tem jogado já pelo Secret. Já foram punidos. 10x2 acaba a primeira metade por aqui. Jogaram bem. Round e Pistov. E a abertura do Henrique. Traz aqui o Frack. Tem informação acerca do Danviette. Quase punido. Henrique é finalizado pro Pro Show. Raul chega pra defesa da B. Cai, Felpera na mão do Danviette. Olha No Way. A abertura pune o jogador. O Danviette tava ralfado. Pra que se vender? Cai ali na mira do Raul. E a curta distância também. Exato. Decente atrás do Raul é um 2v1. Decente no Clutch. E a abertura ele traz a punizona pro Pro Show. E já rotaciona diretamente pro Bambu Site A. Opa, baitou, hein? Baito do pós-morte. Olha o Dêmonos. De dorberetas. Que abertura decente. Ponto da Imperial 11 a 2. Ó, pra região do Terra. Tinha jogada dando cover ali pro Terra sim. Mais um posicionamento legal, viu? De plant de C4. Gostei. Beijinho. 12 e 2. Eita. É, aqui... 3v2, né? Tem muito o que fazer agora o Danviette e Dêmonos a não ser jogar o round, viu? Opa! Chalpeira. Quase eliminado. Vete se manter no posicionamento. Tem a chegada do Dêmonos. Aqui, beijão do Terra. Caio, Danviette e Dêmonos no Clutch 3v1. Clutch da sobrevivência, meus amigos. Finalizado. 13 a 2 é vitória da Imperial completamente implacável nesse primeiro mapa de BN3. 1 a 0 faz a abertura dessa série. Imperial jogando em casa, no próprio mapa de escolha, meus amigos. É, decente traz o Dêmonos. Round Pistol, Pro Show, tentou abate. Acaba sendo eliminado por No Way. Por aqui, 4v3. A vantagem da equipe da Imperial. Caio, inclusive, o Danviette mantém essa vantagem mais ampla. C4 vem ao solo. Olha Raul, hein? Entra aí o disparo do jogador. Acaba se mantendo atrás da Smoke. Freck tá lá pelo CT. Por aqui, quebrou Corinthians. Acho que tem mais muita perspectiva. Punido, Raul, por No Way. Freck! Ai, toma um tapa, No Way. Minha abertura do Freck. Tento segundo. Olha a Freck, hein? Vem pra cima. 3 mil ele tá querendo. Os marcadores se escondem. 1 a 0 Imperial. Até o momento, 15 a 2, né? 13 lá da NUC. 2 aqui. Placar. E vai se transformando um 16, hein? Um... É. Com tranquilidade pra equipe da Imperial, viu? Beijinho. O Felps vai querer fazer a investida. Olha lá, faz a entrada já pela caverna. Vindo e traz pra show. Olha a Felpera na abertura. Consegue trazer o Dan Vietti. Cai nas mãos do Freck, mas já deixa a sua marca no round. Dois jogadores a menos pro Corinthians. É a marca que ele mantém. Vem agora a Demons marcando a região do CT. Tá ali na W. Por aqui já pode guardar. Por aqui 5 a 0. Com toda certeza. Eu ainda falei que teria conversa, Raê. Aqui não tá tendo conversa, não. Completamente cego. Então, com uma flash, a equipe da Imperial conseguindo anular o marcador completamente que tava no CT ali, a WP. Então... Um salve pra galera aqui no chat da Galeste TV. Geleia, Léo Medeiros, o Nel. Tamo junto. Freire 019 também colando com a gente. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Tem o Twitter ali também. Para cada um de vocês e pelo chat do Gal. Tem muita gente aqui colando, viu? Freire já deixa uma galha ali pela região do tapete. É que vai marcando, esperando a abertura. Tento a bate. Leva melhor no Noé. 4x3. Freire consegue punir o Vini. Igualdade. A gente vem vendo aqui na tela. Phelps corta a rotação do Freire. Pune o jogador. Henrique na W, hein? Olha Henrique. Trabalha pelo meio. Dan Viet vai tentar a abertura. Demons punir o Felpera. Dan Viet vem para cima. Henrique punir. Damos no zero. O disparo. Dan Viet finaliza. Clutch do decente contra Clutch do Dan Viet. H.E. bem colocada. Pune um pouco o jogador. Abertura do decente pela liga. Tenta a abertura. Tem a punir. Informação. Finaliza. Ponto do Corinthians 5. Imperial, né? Está jogando. A equipe do Corinthians está vendo o jogo acontecer. Não está conseguindo impor o seu próprio ritmo de jogo. Na volta, meia compra, tá? Algumas pistolas. Alguns jogadores aí que conseguiram guardar armamento também. E o Dan Viet pega aí um aqui importante. É, meus amigos. E olha, Rai. Se for somar, lá foi 13 a 2, né? Mandaram um F para sua. É. Acontece. Acontece. Lá foi 13 a 2 na NUC. Então a gente está falando de um 19 a 3 no total? Isso. Isso. Beleza. Sim. O Henrique saiu da Immortals, tá? Confirmado. Felpera agora está no MIBR, inclusive. No Way, ele vira no Viet, 2v2. Quer dizer, Felpera veio para a Imperial saindo do MIBR, né? Aquele tempo. Seria legal, né? Seria legal. E aqui Henrique traz o ponte da C4. No 2v2. Vem agora a abertura do ProShow. Para tentar o primeiro jogador, pode vê-lo. Na abertura, Freck Pune No Way. Por aqui, segundo ponto do Corinthians 6 a 2. Não tem 7 a 1. No Viet, na abertura pelo Palácio. Na abertura finalizada pelo Decente. 4x4. Decente já deixa a HL pela areia. ProShow marcando com a AWP. Raul sofre a Molotov e perde o posicionamento. O Demo não se mantém pelo meio, aguardando avanço pela liga. ProShow, onde você tem o Demo? Não vai, né? Mas ele não vai ser. Não vai ser que ele não vai ser. Aqui Henrique traz o... Leandro ProShow. Abrando uma vantagem interessante. Imperial podendo garantir o seu sétimo ponto. Olha o Freck, mais uma vez lurkeando lá pela base. Mas é só ele e o Dêmonos. Agora aqui é um 4v2. Pelo tempo, o Imperial já pode desconfiar de um marcador na caverna. Tem o No Way lá. É, mas aí o Freck vai ter que se espotar, né? Acho que o No Way não viu. Viu não. Munido. Mas aí ele teria que se espotar. Mesmo que o No Way não tivesse visto, ou visto o Freck, ele teria que eliminar o No Way, então se espotaria. Por aqui... Tá complicado, né? Tá jogando um de cada vez. A equipe da Imperial tá se aproveitando disso. Olha o Dêmonos. Dois sabates pra conta dele. Na WP, Puri Felpera, traz No Way, tenta o disparo pro decente. Simão Tê na B, tá querendo, elimina o decente. Três eliminações. Sabe que tem jogador pela região do tapete, ele traz o Henrique. Só falta o Vini pro Ace. É recurso. Não dar o Ace desconectando. É recurso. Falaram, né? É recurso. É recurso. Ó, eu posso desconectar. Ó, desconectei sem querer. E aí? Vão fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. É recurso desconectar. Ninguém viu que cedeu aço pra Skit, né? Lá. Vem aqui Henrique, traz o Danviette. Cai! O Prochô na Bira do Vini. Freck mais uma vez. Acho que já dá pra Imperial ter a maldade, hein? T4 plantada. Prontou. Tá lá, punido pelo Vini. Já tem formação aqui pra Imperial. Agora é apenas marcar. Molotov do Freck já pra região da areia. Quero algum avanço. Não vem ninguém por ali. Já vai deixar a Flashbang lá pelo CT. Pra tentar tirar de posicionamento quem tá por lá. Que é o menino Henrique. Deixa, inclusive, a Flashbang. Faz a abertura. Punifelper. Olha o Clutch. HE bem colocada. Clicou. Clicou e foi, hein? Olha a faca. Olha aí. Mais um recurso, Beijinho. Aí. Mais um recurso. Tanto que a gente tá narrando por cima. Pra que vocês possam ter, pelo menos, o som do jogo. Beleza? Por aqui o Vini consegue trazer o Naviette. Mas olha, tem mais um marcador nessa areia, hein? Olha o Raul. Olha o Raul por aqui. Vini traz Demoros. É um 4x3. C4 vem pro plant. Raul se mantendo posicionamento. Cai o Vini na mira do Prachou. Mas a C4 foi plantada. Voltando para o posicionamento agora, que pode ser até esperado, viu? Não mais. Perde a W. 3x2. C4 plantada. Smoke do Raul pra cima do palácio. Pra tirar o posicionamento do Descente. Cai o Freck. 2x2. A gente se mantém, aguardando. C4 tá plantada de maneira aberta. Portanto, não tem muito o que fazer. Tá lá. Descente elimina o Raul. 2. Vamos lá. Tem pro show. Ué. Sabia. 9x3 acaba a primeira metade por aqui. É, beijinha. Ali, o posicionamento do Raul poderia mudar muito. Olha, pra quem tá na dúvida, né? Flamengo perdeu o último jogo agora pra equipe da Imperial. E vem perdendo até o momento para o Atlético Mineiro, viu? É, início do segundo tempo aí, guys. Olha, Felper Henrique. Que é isso. Muita mira. Demoros traz Henrique. Cai na mira do Descente. Sobra apenas pro show da Vieta. Não teve plant de C4, hein? Só tem pro show. Aqui é azedou, hein, Rai? 10x3. É, e sempre, né? Na maioria das vezes aí, o último eliminado. Você viu? Livro de 5 vivos não, viu? Beijinho. Mas, vamos lá. Vou passar esse pano porque eu não me lembro. Vai fazer muita diferença porque não teve eliminação, mas... Continue, vá. Continue. Beleza, beleza. É, é. Tá naldando. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... É. Tá aí. Ah, esse chat é muito bom. É, meus amigos, é. Beleza. Por aqui, 4v2. Equipe da Imperial em busca do seu décimo segundo ponto. Quem sabe o match point por aqui. Está 1x0 no MD3. Decente eliminar Dêmonos. Caio, Raul. 12x4, meus amigos. 12x4, não. 13x4. Ah, 13x4. Beleza. Olha lá. Felpera consegue trazer o frack. Rai, acabei de puxar aqui. Foi o round 11 da Mireige. Clutch 1v5 eu venci. Eu tenho aqui... Foi 1v5? Foi 1v5 eu venci um Clutch 1v5 ontem. Fala dele. Eu tenho provas, viu, chat? Nada de Fic por aqui. Vou até mandar para a Rai aqui. Porque ela ajudou, né? A subir a Fic. Mas agora ela vai vir aí a prova de que houve sim um Clutch 5v1. Por aqui, só tem Raul e Danvieti. Faz entrada para o homo site da BK. Danvieti, Raul no Clutch 4v1. Deixa a gaher. Tenta o abate. Eliminado. 13x4. É vitória da equipe da Imperial por aqui. Num 2x0, meus amigos. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí